Ou 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 E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Tá bom? É isso mesmo Que tu leu no título Que tu leu na tampa, velho É dia de se estressar, meu brother É dia de se estressar Faz quase 5 anos que eu não jogo Sky Wars, faz muito tempo que eu não jogo Faz muito, meu brother, eu não jogo Nem offline, eu não jogo, eu não jogo Cara, quem aí se lembra De quando eu jogava Sky Wars e me estressava Dava rage, mano, eu até Meu brother, não vá nesses vídeos, tá? Não vá nesses vídeos antigos, porque não é Friend Family Tá? Hoje eu sou Friend Family Antigamente não era, então não vá nesses vídeos Tá? Não vai, não vai, não vai Cara, é o seguinte Meu Deus do céu, meu Deus do céu, se prepare Pra o estresse, tá, galera? Porque eu não sou Muito bom em PVP dentro do Minecraft Todo mundo sabe disso, acho que todo mundo Já, todo mundo já sabe, tá? Enfim, antes de começar o vídeo, deixa eu falar Tem um barulhão aqui, tão construindo uma arca de noé De ferro, aqui do lado de casa, é isso Tá? E também, se inscreve aqui no canal São 3 vídeos todos os dias, 14, 15, 16 e 15 E as 18, 15 de curiosidade e outras coisas aí de Minecraft E também, eu tenho isso aqui, ó Meu segundo canal, chamando Stux jogando Tá aqui na descrição do vídeo, eu tenho certeza que tu vai curtir Meu brother, e também tem meu Twitter, meu Instagram, tá aqui, ó Me segue lá, meu brother Lá, beleza? E também, meu segundo canal Quando eu chegar a 500 mil inscritos, eu vou sortear 500 reais de gift card Lá no meu Instagram Que é StuxUnder9777 Esse daqui é meu Twitter Mas é o mesmo arroba Tá, bolos? Vamos lá pro vídeo Estamos aqui No Hypixel, velho Vamos lá, vamos lá Eu tenho quantas vitórias? Eu tenho... Olha, eu tenho... Que é isso? Que tanto barulho Que tanto barulho aqui, meu Deus do céu, mano Que tanto barulho Bom, eu tenho... Solo kills Eu tenho 843 Solo kills Tá? Eu venci 95 vezes só, mano Eu sou um podre nesse jogo, mano Sou um podre, velho Sou um podre Então vamos jogar aqui no solo Insano Porque eu sou insano, tá ligado, meu irmão? Uh, mapa novo Quer dizer, todos os mapas são novos pra mim, tá? E aí, eu uso qual? Army Smith? Ah, beleza Vai, vai Vamos ver Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui Deixa eu tirar o chat Que eu não quero chat em lugar nenhum, velho Vamos Vamos lá Vamos ver se eu ainda me lembro Acho que fica no terceiro Aí eu fico clicando, né? Uh, acertei Beleza, vamos lá Peguei espada Vrau, vrau, vrau Vrau Aí eu vou aqui Quase que eu faço besteira Que isso? Parecia que eu tinha ouvido alguém Tá? Mas eu acho que não É coisa da minha cabeça Será que é coisa da minha cabeça? Tá, beleza Ok Mano, faz muito tempo que eu não trago Sky Wars dentro do canal Sério Muito tempo mesmo Muito tempo Meu brother Sky Wars, pra quem não sabe Eu, eu, eu passo raiva, velho Eu passo raiva Eu passo raiva em todos os jogos Sky Wars Porque primeiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, mano Que isso, velho? Que isso? O que tá fazendo, velho? Sai daqui, mano Sai daqui, velho Não vem em mim, não, mano Não vem, mano Eu sou café com leite, velho Sou café com leite, hein, mano Sou café com leite, hein, mano Oh Sou café com leite, hein, brother Vem cá em mim, não Vem cá em mim, não Vem cá em mim, não Não, não vem em mim Não vem em mim Nossa, olha, olha Olha a ponte do Stux Olha a ponte do Stux Ponte do Stux é Maravilhosa, meu brother Vamos lá naquele cara que se encarna Nossa, cheguei a cuspide Então, verdade Vem cá, vem cá Vem cá Não, 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 não Tá na tranquilidade? Eu sei o que eu tô fazendo, galera Eu sei Galera, relaxa Eu sei que Relaxa aí, por favor Eu sei que Para, mano Eu sei o que eu tô fazendo, velho Eu sou bom nesse jogo aqui, mano Tô te falando sério Eu sou bom Eu tô brincando com vocês, velho Tô brincando Vai ser oito minutos, mano De pura coisa ruim, mano É isso aí, mano É isso aí Eu manjo demais o Sky Wars, velho Manjo demais Isso daqui, ó Isso daqui é tudo 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 Aham Beleza Falei certinho Eu sou Sou um cara que Inteligente Né? Aham Beleza Tá, vamos aqui Beleza, vamos lá Vamos Para de se prender Eu fico nervoso, mano Eu não consigo andar, velho No mapa Ô, já tá no feixe Meu Deus, mano Os caras não me Que isso? Que isso? Que isso? Que que é isso, mano? Os caras são rápidos, mano Os caras são rato aqui, velho Os caras vão tudo ligeiro E olha só como é que eu coloco o ponte, velho No Minecraft, velho Olha isso, velho Eu sou um lixo nesse jogo, mano Como é que os caras conseguem fazer todas essas paradas muito loucas, velho Vem cá Vem cá Vou lá matar o primeiro Vou lá matar o primeiro Espera aí Isso daqui tá encantado Isso daqui tá encantado Então eu vou pegar isso aqui oh o levinha cheguei oh meu brader ana ah chego aqui vamos pegar os dois então pegar os dois eu vi que um cara caiu aqui Eu sabia que tinha um cara ali, mano Vocês viram que tinha um cara ali Eu sabia que ele tava ali, o cara conseguiu Eu não vou dar mais desculpa, tá Eu sou ruim nesse jogo, tá Sabe por que eu não jogo mais esse jogo? Porque eu fico com o coração batendo rápido Eu vou ter um ataque aqui, velho Depois desse vídeo aqui eu vou ter um ataque, mano Eu começo a falar rápido, eu começo a ter um ataque Vou acabar caindo duro aqui nesse chão, mano Vocês vão ver uma matéria de No Globo Repórter, falando assim Youtuber, cai no chão duro após duas partidas de Skywars Porque ele percebeu que ele é ruim Tá no joguinho, eu sei que eu sou ruim Eu sei que eu sou ruim O pessoal deve tá falando tudo aí Nossa, não acredito que tu é tão ruim no PVP É claro, velho Tem outra coisa pra fazer no dia, mano Em vez de ficar jogando Skywars todo dia Que nem esses caras, mano Tá, tô brincando, tô me estressando Velho, tá vendo por que eu não jogo Skywars? Porque eu me estresso Sozinho, tá, não tem ninguém me estressando Não tem ninguém me estressando Sabe o que me estressa? A minha burrice, velho É isso que me estressa, tá? Vamos colocar Sharpeners 2 Porque aí não tem ninguém que vence a gente Não vai ter ninguém que vence a gente Jesus amado, vocês viram o que eu fiz? Isso aqui não é pra qualquer um, não, velho Não, isso aqui não é pra qualquer um, não Isso aqui é só pra quem... Meu brother Isso aqui é só... Mano, isso ali eu só ensino uma vez, velho Não, só ensino uma vez Uh, o Fist é meu, velho O Fist é meu, dá licença Dá licença, é tudo meu Tudo meu, tudo meu Tudo meu, aham Tudo meu, tudo bom? Tudo meu Uh, que espada é essa aqui? Bom dia Vou jogar isso aqui Joguei em mim Tá, não sei porque eu joguei em mim Beleza, uma picareta Uau Tô muito feliz pela minha picareta Muito feliz mesmo E aí, e aí? Bom dia, bom dia, bom dia Tudo bom? Tudo bom? Beleza Como é que eu... Aham Seis blocos de distância O maluco consegue me acertar Esse é o novo Vin Diesel, né, velho É o novo Padawan É o novo Vingar de Levioso Não, é o novo Harry Potter Esse maluco Esse cara é o... Não, esse cara é um... É o Venom Extreme, mano É o Venom Extreme Não é possível Bom, peraí Aqui dá de ruxar, hein, velho Vou dar uma ruxada, hein, mano Peraí, peraí Qual que é o que ruxa aqui, mano Qual que é o... Eu acho que é esse aqui Eu não faço ideia Eu não faço ideia Se é esse daqui que ruxa, tá? Mas eu vou ruxar agora em alguém Vou ruxar alguém agora! Não! Peraí Vou ruxar... Aham Vamos lá Nossa, que ruxa, hein Jesus! Vem cá, meu brother Vem cá, meu brother Vem cá, meu brother Se prendeu Se prendeu Parabéns Parabéns Não, 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 não Falou, meu irmão! Uhul! Tô livre! De nada, hein, mano Não, de nada, hein Tamo tranquilo Vocês viram? Eu quis... Não, eu quis ajudar ele Não, eu pensei assim Pô, mano, o cara tá batendo Eu quis... Eu quis ajudar ele, tá? Eu... Eu só... Eu sou um cara legal Tá, eu sou... Mano, eu sou um cara muito massa, véi Meu Deus, eu não... É incrível, mano Eu sou um cara muito legal, véi Muito legal Vocês viram? Quis ajudar o cara a ir pro fist, mano Tá vendo? Enquanto os caras estão tentando matar as pessoas Eu só tô tentando, cara Fazer o cara ir pro fist, mano Ganhar o jogo, mano Ganhar o jogo Eu só quero que ele ganhe esse jogo, mano Porque ele merece, véi Vou comer, hein Vou comer essa maçã, hein Você viu, né, velho? Vem cá, então Gira pra cima de mim Gira pra cima Ó o primeiro cara que eu vou matar Tá bom Eu vou jogar sério, tá? Eu juro pra vocês Essa daqui é a minha última partida E eu vou jogar o mais sério possível Vocês vão ver Uma pessoa tão séria Nesse vídeo Que vocês vão falar Não é o Stux que tá jogando Mas é Juro pra vocês Só se ligar nesse game Isso daqui vai ser uma partida De pro player, tá? Nenhum pro player faz isso aqui Nenhum pro player Vai fazer isso aqui Eu vou fazer agora, velho Ah, ah Nenhum, nenhum Quer pegar o outro negócio aqui? Ou isso? Só se tu quiser, tá, mano? Só se tu que... Só se... Beleza Tô... Tô indo bem Tô sabendo pegar os itens também Tá tudo certo Oh, 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 oh Não, ah, ah Não, 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 não Sai, velho Não O que que acontecia, velho? O que que... Sou ruim nesse jogo Não, sou ruim Eu... Eu sou ruim Eu não... Eu não... Eu desisto desse jogo É por isso que eu não jogava Tá? É por isso que eu não... É por isso que eu não jogo esse jogo, tá, velho? Porque eu sou ruim, mano Pelo menos eu matei um cara, hein Você... Nossa, eu não matei Deu zero kills O cara que matou... Tranquilo Não, tamo junto Eu sou... Obrigado, gente Por quem assistiu esse vídeo até agora, tá Obrigado pela sua paciência Eu sei que eu sou ruim Mas foi divertido Muito louco ter jogado E muito estressante também Vou ser sincero Mas muito obrigado Por que eu sou agora Não se esqueça de avaliar o vídeo Beijão Queijão E tchau, tchau E aí E aí E aí E aí